Olá, boa tarde, TV Nino Fã, novamente com ele, sapatão, pontapé, coitado do campeonato. Bom Nino, muito importante esse pontapé, né? Depois de muito tempo, o campo fechado, a gente conseguiu abrir o campo, o prefeito tá aí dando a força dele, contribuindo com o que prometeu e graças a Deus tá acontecendo. E obrigado pela DS Esporte, DS presente aqui no nosso estádio e estamos contando com a DS Esporte, com o professor Tiago, pra fazer essa peneira aqui no estádio da Descita. A DS desde já está, como se diz a história, convidado, né? Convidado especial. E você Nino, como sempre, aquele cara que é espetacular, aquele cara de sucesso, é um cara que eu tiro o chapéu sempre pra você. Presidente dos eventos. É, é o presidente dos eventos, né? Você é indiscutível. Beleza, sapatão, fecha bonito, parabéns, viu? Parabéns. E vamos pra frente. Posso tirar, né Nino? Não, não, e que você vai falando aí, tá ficando som melhor. É Nino, graças a Deus, né? É como se diz, ó, o estádio tá assim, dessa forma, bonito, né? Todo mundo aí, bem organizado, o estádio limpo. Graças a Deus, com o apoio de Rogério aí, a gente estamos conseguindo fazer essa etapa. Com as imagens da Nino com o evento, com o presidente da Liga. Valeu, Nino. Sapatão.